Ai, ai, meu Deus Tenha pena de mim, todos vivem muito bem, só eu que vivo assim Trabalho não tem nada, saio do miseria Ai, ai, meu Deus, isso é pra lá de sofrer Sem nunca ver, nem conhecer felicidade Sem um afeto, um carinho ou amizade Eu vivo tão tristonha, fingindo-me contente Tenho feito força pra viver honestamente Ai, 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 ai O dia inteiro eu trabalho com afinco E a noite volto pro meu barracão de cinco E pra matar o tempo e não falar sozinha Amar essa tristeza com as contas do meu pinho Ai, 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 meu Deus Tenha pena de mim, todos vivem muito bem, só eu que vivo assim Trabalho não tem nada, saio do miseria Ai, ai, meu Deus, isso é pra lá de sofrer Ai, 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 meu Deus Tenha pena de mim, todos vivem muito bem, só eu que vivo assim Trabalho não tem nada, saio do miseria Ai, 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 meu Deus Isso é pra lá de sofrer Papoia, pura da ropa Puma papi, pura da via A CIDADE NO BRASIL